Olá gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustanho da Mina que comprava o livro, esse é mais um dos vídeos que eu vou deixar gravado para quando eu estiver de férias, para vocês verem algumas leituras que eu fiz ou refiz. Essa aqui veio através da Biblioteca Azul, que é um selo da Globo Livros, vai estar um pouco escuro, vocês sabem que o meu quarto está com esse problema, mas enfim, para dar tempo de tudo que eu queria deixar gravado para vocês, não vou utilizar o quarto que tem a luz melhor. Vamos então ganhar tempo aqui com o fim de caso do Graham Greene. Rafa, você nunca leu esse livro? Eu li. Eu estava vendo aqui até as datas, quando foi na década de 90, eu sempre peço ajuda aqui do meu computador, que a minha memória não é mais aquela, em 1999 eu assisti um filme chamado The End of the Affair com dois atores que eu sempre fui apaixonada, Ralph Fiennes, maravilhoso, de paciente inglês, dialista de Schindler, e Julianne Moore, outra queridíssima, que, nossa, tantos filmes com ela que a gente nem, e ganhou, inclusive, por Alice, foi o livro, até li o livro, e ela ganhou pelo filme. A gente tem aqui uma história muito potente, e eu vi na década de 90, eu lembro que depois lançaram numa bienal, acho que em dois mil e pouco, com a capa do filme, e era um filme muito potente, mas eu sempre tive um ponto de interrogação muito grande de aceitar ou não um relacionamento, uma história de amor que envolvesse traição, e essa história envolve, envolve de uma forma muito incômoda, mas também muito inteligente, trazida pelo Graham Greene, é um livro da década de 50, e que, gente, é surreal o quanto ele não tem prazo de validade, porque é um tema que a gente está sempre debatendo, e ele vai debater também culpa, obsessão, ciúmes, o papel da religião da gente sobre as nossas atitudes, ou sobre o peso que a gente carrega na consciência dos nossos atos, então tem vários momentos do livro que é muito importante. Eu tinha feito algumas anotações, né, pra não ir perdendo enquanto eu estava lendo o livro, e aqui a gente vai ter a personagem da Sarah Miles, que era vivida pela Julianne Moore no filme, ela é uma mulher que é considerada politicamente correta, ela está sempre ali envolta em tudo que há de honesto, né, só que ela é uma mulher adúltera, né, ou seja, ela está traindo o seu marido, e ela mesmo, quando faz isso, ela se autodenomina, ela se dá nomes, na verdade, que são pejorativos, né, nomes de mulheres que ganham a vida com sexo e tal, então tem algumas condições ali, mesmo do peso da consciência, do que a religião da pessoa traz, e do que a sociedade espera de uma mulher casada. Após o momento que a gente se fala da década de 50, é claro que a gente vai falar de Segunda Guerra, é claro que a gente vai falar de outros costumes, né, da época, e de como as relações humanas eram diferentes, a gente não tinha internet, não tinha celular, não tinha, né, não tinha nada disso que a gente conecta muito da gente hoje em dia. Nesse romance, a gente vai ver, porque ele é narrado em primeira pessoa, né, na verdade, a gente vai ver a história de um ex-amante, ou seja, de um cara que foi abandonado, amargurado, e que não aceita isso de jeito nenhum, então ele é uma pessoa psicopata, praticamente, que está ali perseguindo essa mulher, porque não aceita o fim desse romance. Aqui na orelha, né, vai falar assim, O homem é o Maurício. E se deixa levar por uma espiral de especulações que se mistura com as lembranças do caso que tiveram e do que poderiam ter sido e nunca foram. Outros personagens surgem, uma nova realidade se apresenta, e muito do que Sarah, Maurice e Henry acreditavam ser verdade absoluta se desfaz. Em uma instigante reflexão sobre o adultério, Green descreve como poucos a angústia do amor que explode por dentro da carne. Eu acho que um cara que já está mal sucedido, né, ele mal consegue entregar um livro por ano, ele não é um cara bem sucedido na profissão, a gente sabe que o escritor trabalha muito com a mente e trabalha também com as vivências dele e com vivências dos outros. Então ele está num momento ali que ele está se sentindo também o cocô do cavalo do bandido. E a partir do momento que a Sarah, né, entra na vida dele, ela é esposa de um cara que é respeitado, né, ela é exatamente uma mulher que chama atenção sim, mas ela é uma mulher que é vista como um exemplo. E de repente ela é uma mulher que está atraindo o marido que é tão perfeito aos olhos de todos e é um marido bom de verdade, não tem essa história de armas. Eu fiquei torcendo para os dois, né, porque ele é um marido péssimo, ele agride ela, ele atrai, ele não tem essa história. Então eu acho que por causa disso mesmo, é muito difícil a gente não sentir raiva, né, de duas pessoas que estão fazendo mal a uma outra pessoa, né, mal assim. A gente está enganando essa pessoa e eles se conhecem, então o que é pior ainda. E aí é muito complicado escolher um lado, mas na leitura a gente acaba escolhendo esse lado, né, porque a gente começa a ler, a gente deseja, é lógico que eu já sabia o final, é lógico, mas a escrita dele é tão contagiante que a gente se sente como uma amiga ali do homem enganado, né, da mulher que está tendo um cara obsessivo e que pode colocar o seu casamento a perder. Então tem toda essa questão. A gente tem também a questão da obsessão, né, de não se poder ter, porque eles estavam separados e de repente quando se vê você percebe que você ainda sente alguma coisa, ou será que seria porque é um sentimento de posse? Eu acho que tem muito disso também na história. Enfim, é um livro que eu gosto demais, é um livro que eu acho muito impactante, potente. Eu vou dar cinco estrelas porque é uma história que sempre me marca muito, eu sempre fico com muitos questionamentos, eu gostaria de fazer uma leitura coletiva para poder falar, porque eu quando não posso falar de história eu fico me policiando muito, porque eu não quero dar spoiler da história. O filme, gente, vocês conseguem ver? Aí eu tenho que dizer, né, porque é uma história de vingança também, né, então assim, além de vingança, de envolver religião e tudo, né, de amar, de perdoar e tudo, é uma história que envolve vingança. Então a gente acaba também ficando tenso, né, com esses momentos. Esse filme ele está disponível na Max, até, ó, tá vendo? Até na Max, será que eu consigo ver antes de viajar? Se passa em 1946, no virista Maurício Bendix, encontra-se Henry Millis, marido de sua ex-amante Sarah, Maurício e Sarah tiveram o tórreo do caso dois anos antes, até que sem qualquer explicação, Sarah terminou o romance. Enquanto com o Henry, reacende a obsessão de Maurício por Sarah. Ela foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz, tá, e teve o Oscar de Melhor Fotografia também para esse filme. O lançamento aqui no Brasil foi 17 de março de 2000. Para vocês verem como demorava, né, para ser lançado os filmes aqui, porque foi lançado um ano antes, praticamente, nos Estados Unidos. Gente, é isso. Assistam o filme também, porque eu lembro que eu fiquei encantada com o filme. Não é uma história, ai, linda, maravilhosa, é uma história muito forte, sabe? Uma história que faz a gente pensar. E o livro é esse aqui que eu estou mostrando. Vocês podem comprar na Amazon. E, por favor, utilizem meus links para qualquer compra que vocês fizerem na Amazon. Se for esse livro, ou qualquer outro livro, entra pelo meu link que fica aqui na caixa de descrição. Faz a sua busca, compra o que você quiser. Eu não sei o que vocês estão levando, tá, mas eu não quero que você veja. Eu não vejo, tá? Eu só vejo o que foi comprado no meu link. Quem foi, a Amazon não permite que eu veja, tá? Então, pode ficar bem tranquilo e comprar o que vocês quiserem. E eu agradeço demais, porque a Amazon me paga uma pequena comissão. E você, do outro lado, gente, você não paga absolutamente nada a mais por isso. Eu vou agradecer a Globo News, porque ler esse livro aqui foi, na verdade, uma viagem... Eu estou batendo direto no microfone, desculpa. É uma viagem no tempo. Eu parei no tempo, assim, para poder relembrar o que era essa história, o que era o filme que... Eu tinha 19, 20 anos, né, vendo um filme desse, assim, que era muito... Não era mais criança, mas não tinha, né, a bagagem que os 40 a mais nos dão. E eu gosto muito do Grand Green. Eu até acho que na Bienal, eu vou procurar uns livros dele, outros livros dele para ler, porque eu estou sempre para ler, e eu acabo não lendo. A tradução desse livro é do Bruno Gambarotto. Gente, eu gosto demais dessa história. Eu acho uma história inteligentíssima e muito impactante, né, como eu disse para vocês. Eu acho que é um final assim que você fica... Como assim? Mas é isso, gente. Super vale a pena ler. Nota de excelente. Se vocês gostaram dessa resenha, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de comentar aqui embaixo. A sua participação é muito importante, tá? Beijo grande. Obrigada, Globo News, pelo envio do exemplar. Fui! Fui!